Olá pessoal, eu me chamo Fabrício Milena e tô aqui pra gravar um trechinho da música do Kleber Lucas. Vou deixar na cruz. Eu sou a morte de na cruz, carregando minha dor, você se sente forte por mim. Se entregou o meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Segundo morte de na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim. Você entregou o meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama.